E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Hugo, e nesse vídeo nós vamos ver como destacar valores negativos em vermelho aqui no Excel. Então, nesse caso, nós temos um conjunto de valores, e se a gente alterasse, por exemplo, o sinal de algum deles, vocês podem ver que a cor de preenchimento e a cor da fonte já iam responder automaticamente a essa alteração. Então, vamos entender como que isso daqui é feito. Sempre que nós tivermos situações onde a aparência das células deve ser alterada de acordo com os próprios valores, nós vamos utilizar as formatações condicionais. Então, nesse caso aqui não é diferente. Eu vou só selecionar esse conjunto e remover as formatações para a gente começar do zero. Primeiramente, nós vamos selecionar as células que devem ser afetadas por esses critérios. Então, eu vou pegar aqui da célula E2 até a E12. Em seguida, nós vamos vir aqui na guia Página Inicial, em Formatação Condicional, no grupo Regras de Realce das Células, e utilizar essa opção de E menor do que. Até porque nós queremos destacar as células com valores negativos, ou seja, os valores são menores do que zero. Então, eu vou clicar aqui. Aí, nesse campo, nós vamos indicar o valor zero. E, por fim, nós podemos prosseguir com essa cor de preenchimento em vermelho claro. Eu vou só dar um OK. E aí, vocês podem ver que nós já conseguimos obter o resultado desejado. Beleza? Esse daqui foi um vídeo bem rápido, mas é uma dúvida bastante recorrente, então eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!